Olha, tu tá vendo aqui, tu tá vendo aqui, já vai saindo esse ano, mais de 30 caminhãozinhos aqui, mas é fechado com quem? Com Lula. Com Lula, meu filho, viu? Tá aqui, aqui ninguém vive que o governo federal deve não, a gente vive é trabalhando, aqui Lula não deu nada a ninguém não, é no suor, mas nós somos fechados com o veinho, viu? Só Lula na cabeça. É só Lula. Viu? Eleitor de Bolsonaro, não me conte não, que vocês não tem trabalho não, vocês tem emprego, vocês gostam da moleza, venha pra dureza, venha. Aqui, nós vai, vai, vai batalhando, graças a Deus, não precisa de auxílio nem de bosta, não. Agora aqui a Câmara e o Senado deu, ele foi obrigado a liberar, pensando... Uai, seu app de vídeos curtos.